Pessoal, acabamos de chegar no Parque Unipraias. É o mesmo, pessoal, que sai o passeio, o teleférico. Então acompanha aí. Olha aí. Acabou de sair o cabine. Essa amarela também vai já subir. Então o movimento aqui, pessoal, não para. Mais uma cabine também, vai já sair. Aquela outra vem chegando. Amarela, pessoal. O pessoal já está embarcando. A votação máxima são muitas pessoas. Esperamos. Esperamos. E essa amarela, pessoal, que vem chegando, a gente vai agora embarcar nela. Então acompanha aí, pessoal, o canal. Se inscrevam, voltam para o compartilho. E aí? Amigo. Amigo. Não, tudo é maravilha. Eu vim não vendo por você mesmo, que a gente foi feliz. Olha isso. Vamos tirar as fotos. É, tá triste. Tira boné ou pode ser de boné? Não, pode ser de boné. Tão lindas. Tirar assim para ver que vocês estão lindas. Olha a vista. Olha lá, mãe, a vista. Você não ia perder, não. De jeito nenhum. É bem, bem tranquilo. Olha que linda essa vista. Não, radical só os passeios em Fortaleza. Aqui não pode ter nada radical. Olha a Marina, a Jásilda. Aqui a gente passou pela avenida. Aqui é o rio. É o rio. Então, aí o estacionamento é no rio. Depois que eles vão para o ar. É lá. Ali é o rio. O rio se emboca no ar. Aqui é a saída dos barcos, né? Então, os barcos são realmente um mini-yate. Tá tudo bem? Tá ótimo. Nossa, tô amando. Aqui é andar de helicóptero. Não, vista panorâmica. Tem uma vez que eu vi que nós fizemos. Vocês foram na roda gigante? Sim, mas você manda legal essa manhã. Foi muito legal. A gente foi ontem. Fazer pôr. Agora a nossa praia diferente, que é a praia do Nordeste, é Marabeto, né? E aqui é a ilha. Filmar. Nós vêm. Dá um oi aí. Tão curtindo? Nós estamos no Ponde, na praia de... Canguriú. Canguriú. Até esqueci. Essa vista aqui, ó, maravilhosa. Maravilhosa. As meninas tão curtidas. Olha, olha o prédio ali do bairro, né? Esse é o quê? Que bem. Do bairro de Santa Catarina, olha isso. Que bem. Estão todos felizes, ó. Graças a Deus. Pela décima vez da Maravilhosa. Mas a melhor viagem foi essa. Pelas outras vezes, a gente ficava mais em praia. Essa pista aqui embaixo, chama Interpraias. Ela vai perando até as praias de Santa Catarina. As praias de Itapema, lá pra baixo. Entendeu? Chama Interpraias. Gente, agora aquele praia lá com arquitetura ali no Palaé, acho que ele é o que não foi lá. E aquele lá não. Mas ele fez assim. Olha que linda essa pista. Nossa, que maravilhosa. Eu não canso de vir aqui. É muito bom. Não, mas não dá pra cansar. Isso aqui é uma terapia paraiana, gente. Maravilhosa. Você viu que é tranquilo assim. Não, você vê que a cabine é fechada. Olha só, que lindo. É uma vista para a Noura. Maravilhosa. Agora que eu falar para a Flávia que você veio no bom dia. Ela não vai acreditar. Ela não vai acreditar. Olha que lindo. Não, maravilhoso. Ali, mãe, ó. Tá vendo ali? Ali, ó. É o barquinho dos pescadores. Olha lá. Tá vendo? Aquela parte da ilha, parte dos pescadores. Aí ali é onde fica o... A Marina, que é a Marina Pedesco. Entendi. Entendeu? Inexplicável. A Flávia vai rir. Fala, mamãe foi. Que lindo. Olha a praia. É? Ô, Maris, eu te falei que o meu programa foi aquela que a gente não programa. É? É tudo certo. Programou, você fica sonhando. Faz de boa aí, Dito? Não, pensa. Mas eu já ia vir de boa mesmo. Nossa, a localização do nosso apartamento também é maravilhosa, né? Sim. Bem pertinho, né? É. Mas tem que ser, gente. Tem que vir pra... Não pode vir pra se esconder. E é tranquilo, né? Não, tranquilo. Tá bem fechada, te dá a segurança. Lógico. Isso aqui é um helicóptero. A roda gigante também é assim, não é fechada? Sim. Tá pronto. Tá mais tranquilo que esse aqui. Vem mais. Né, moça? Pra elas que tem um pouquinho de receio, é mais tranquilo, né? Isso, a roda gigante também é bem tranquila. Aqui ela tá chegando já. Nem parece que... E é tão alto. Aí a gente desce aqui? É, aqui vai... Não sei se desce. Eu acho que não precisa descer, porque nós vamos descer. Coloca a porta. Ah, não tô vendo o que vai ser. A gente tem que descer. A nota tem que descer, porque tem um mirante aqui. Aí depois se nós pega o mirante, ele vai abrir. Desce. Obrigada. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí 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 agradecido das pessoas que já estão na vida. Então, assista esse vídeo até o final e tenho que conhecer mais um dos passeios aqui no Parque Unipraes.